Paz e honra povo de Deus, apóstolo Fabiano Bezerra, nesse 28º dia dos 40 dias de jejum e oração. Entramos no êxodo de Moisés, sabemos que Deus tinha um propósito ao povo de Israel, preso ao Egito, 430 anos, e ali, no meio de uma situação inóspita, onde o faraó manda matar as crianças, ali, no meio daquela mortandagem, onde não tinha morte, porque as partilhas não cumpriam a ordem de faraó. Aleluia! Moisés vai nascer. E ao nascer, durante três meses, ele fica escondido. Tem bênçãos na minha vida e na sua vida, que por um período vão ficar escondidas. Mas vai chegar um tempo que elas vão gritar. Vai ter que preparar ela para lançar fora, para que Deus crie uma ocasião para poder te abençoar. Tem bênçãos que vão vir de fora, mas tem bênçãos que vão vir de dentro para fora. Vai ter momentos que você vai ter que lançar fora. Vai ter momentos que você vai ter que buscar dentro. E, com certeza, a boa mão de Deus, o favor de Deus e a graça do Senhor vai te alcançar. Escute a oração que eu enviei para você. Tem uma palavra, tem uma oração, tem uma oração de guerra. Tenho certeza que você vai ser impactado e que a sua vida vai ser transformada. Preste atenção. São 40 dias e hoje é o 28º. Que Deus quer abençoar a tua vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do apóstolo Fabiano Bezerra, direto do Monte da Vitória. 40 dias, aleluia. 28º dia de jejum e oração para a sua vida no nome poderoso de Jesus.